Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê. E hoje, trago essas lindezas aqui pra vocês. Vocês vão dizer, Tati, mas já tem vlog dessas peças? Sim, gente, já tem vlog dessas peças. Só que que acontece? Eu queria estar fazendo um videozinho mostrando a minha pronta entrega. Que eu tenho bem pouquinho, eu tinha bem pouquinhas peças. Só que, graças a Deus, Deus me abençoou com clientes maravilhosos. E eu consegui estar vendendo essas pecinhas aqui pra uma cliente. Então, eu já quis vir mostrar pra vocês o que eu estou conseguindo vender. Mas antes de mostrar um pouco mais sobre essas peças, já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todas, Deixar aquele super like pra estar ajudando o canal a crescer cada dia a mais. Comenta e compartilhe. E você que já é inscrito, meu muito obrigada! Bom, gente, como eu disse, eu queria estar trazendo, né, um vlog... Um vlog, não. Um vídeo mostrando algumas pecinhas que eu tenho a pronta entrega aqui Que já faz um bom tempo que está aqui. Só que, assim, entre alguns acontecidos, acabou que eu peguei algumas encomendas E não deu pra mim estar trazendo esse vídeo. Então, a minha, sim, gratidão, né, primeiramente a Deus Por ter colocado essa cliente maravilhosa na minha vida. Que estamos se tornando grandes amigas Conversamos todos os dias, né, pelo Whats. E agradecer também a ela, né, que é a Janicléia E dizer, assim, muito obrigada por estar sempre confiando nos meus trabalhos Pode-se dizer que em um mês e meio, mais ou menos, ela já me fez três compras E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada! Que Deus te abençoe Que abençoe a sua família, né? E que, sim, você goste também dessas peças que estão indo pra você Bom, gente, aqui eu tenho um parzinho de tapete Um tapetinho avulso e um trilho de mesa Que é aquele modelo lá do canal da Loren Mas, se eu não me engano, eu fiz alguma coisa diferente nele Porque na hora que eu fui fazer o bico não bateu Então eu fiz uma modificação Não vou estar falando peso, medidas, nada disso Eu só vou estar mostrando mesmo o que eu consegui estar vendendo Então eu vou dar uma organizada aqui, mais ou menos, né, só pra estar mostrando Porque vocês sabem, gente, a pessoa aqui tem um mini tripé E ela não consegue gravar com tripé Então vamos na mão mesmo, né, mostrando Olha, gente, pelo tempo que está dobrado Do jeito que eu joguei, ele está perfeito, né? É só dar uma ajeitadinha aqui Que rapidinho ele se assenta Porque ele está dobrado há muito tempo Guardado ali Junto com as outras peças Então Não vou estar abrindo os dois, gente Porque são igualzinho É só um vídeo mesmo, rapidinho Só pra mostrar Pra vocês Então aqui eu fiz um parzinho de tapete Ele não é grande Não vou lembrar as medidas agora Porque já faz um bom tempo Mas eu fiz com os materiais que eu tenho aqui em casa Usei Amarelo, raio de sol Esse verdinho aqui que eu não faço nem ideia de que Qual que é Pink, branco, rosa médio Pink, amarelo Pink, amarelo e pink Vi essa combinação lá no ateliê Le Crochê Ou ateliê da Le Alguma coisa assim Me desculpa Porque eu não lembro direitinho Eu sou péssima pra guardar nomes E Então eu peguei essa combinação de lá Lógico, é um pouco diferente Mas A inspiração foi de lá Bom, gente Cada tapetinho eu vendia 25 reais Porque Eles não ficaram grandes E também já tem um tempinho que eles estão aqui Então Eu quero é vender O importante é vender Tem esse outro aqui, gente Que ele é O tapete Romano Só que Quando eu fiz ele, gente Eu optei por não estar pegando em alto relevo Aqui Porque eu acho que fica mais econômico Também foi 25 reais que eu vendi E aqui eu usei essas cores aqui Que eu não lembro Que cores que são Mas aqui é um cru Aqui é um azul Danúbio Cru E esse aqui é outro tom de azul, gente Que eu não sei qual cor é esse E ficou assim Esse aqui ele é avulso E agora, gente Eu vou estar mostrando pra vocês O trilho de mesa Olha, gente Eu vou tentar pegar mais de longe Coloquei aqui ele Na diagonal Sei lá Pra mostrar Porque a minha mesa é pequena Mas pra mostrar pra vocês Como ele ficou Bom, gente Aqui Foi fio duna Pra fazer a florzinha Se eu não me engano É o cabareto fio duna Aqui Eu vejo folha De louro Da Barroco Branco E vermelho Quando eu fiz Esse caminho de mesa Era pra fazer igualzinho, né A videoaula lá da Loren Mas como eu fiz Com três motivos Não tinha dado certo Essa parte aqui Então eu fiz uma adaptação Que eu, se eu não me engano Eu acho que eu fiz Uma carreira a mais, né No dia lá Pra dar certo E foi assim que ficou Fiz três Foi um Esse vermelho com Branco Um Nos tons de marrom Que se eu não me engano Acho que foi cru Beige e marrom E um no branco Com salmão Os dois já se foram E agora Graças a Deus Esse foi Eu achei que esse Ia ser o primeiro A ser vendido Por ser vermelho, né Mas não Mas agora ele foi E esse aqui Gente Eu vendi ele Por 75 Eu estava pedindo Quando eu fiz 80 E aí Eu achei Pra 75 Pra poder sair E graças a Deus Saiu Bom, gente E pra quem quer saber Como eu faço As embalagens Eu uso Esse saquinho aqui Ele não é aquele Saquinho transparente Brilhoso Ele É um saquinho Ele é bom Eu não sei explicar Como é que ele é Porque já faz um bom tempo Que eu tenho ele aqui Não vou lembrar A medida Eu vou medir aqui Com a fita Só pra gente ter uma noção Bom, gente Deu Gente Eu já esqueci 35 Acho que foi 35 Por Vou medir de novo, gente Desculpa Bom, gente Agora pra não esquecer Eu vou fazer questão De medir assim Com vocês Eu ando tão lerda, gente Olha, gente Deu 35,5 Mas eu acho que Conta como 34 Por Deu 26,5 Um pouquinho Mas deve ser 34 por 25 Alguma coisa assim Esse saquinho Transparente, gente Branco É transparente Eu comprei aqui Na minha cidade mesmo Tem muitos anos Tem muito tempo Então eu não lembro Quanto que foi Que eu paguei E pra enviar, gente Essas peças Que vão pra outra cidade Eu coloco depois Nesse saquinho aqui Que eu preciso Comprar um maior Porque quando eu preciso Enviar muita coisa Eu passo o maior Aperto Aí o que que acontece Ou eu coloco Numa sacola rosa Que eu tenho aqui Aquelas bocas de palhaço E passo fita redor Ou eu pego Um saco preto Normal E Embalo E passo Mas eu preciso Comprar mais Esse aqui Eu comprei na Shopee Não lembro Mas É O preço Que eu paguei Já tem um bom tempo Esse tem Aquele lacre Né Que ajuda Tem gente Que ainda Passa mais fita Pra proteger Mas eu só tiro o lacre Aqui E pronto E esse aqui A medida dele é A medida dele Gente É 32 por 40 Tá E também Gente Eu gosto De estar sempre colocando Deixa eu pegar Esse Bilhetinho aqui Muitas das vezes Eu esqueço Esqueço Não vou negar Mas Sempre quando eu lembro Eu coloco Aí aqui eu coloco O nome da cliente Né Ou do cliente E aqui o meu e-mail Muitas das vezes Eu coloco o meu telefone Aqui atrás Porque tem vezes Que entra em contato Por outros Meios de rede Né Mas Essa aqui Ela já tem o meu contato Então Não vou estar colocando E é assim Gente Que eu faço Não vou estar Colocando aqui Já no saquinho Porque eu ainda Tenho que procurar A minha fita Pra mim Estar lacrando Porque eles estão abertos Eu só coloquei aqui No saquinho mesmo Que a segunda-feira Eu já vou lá Né Fazer O Envio Estou gravando No sábado Mas Vocês vão ver Esse vídeo Acho que eu vou Soltar hoje mesmo Em tempo real Esse vídeo Pra vocês E segunda-feira Eu vou estar lá Né Enviando Pra minha cliente Eu ia estar enviando Ontem Sexta-feira Mas eu estava Muito cansada Eu moro bem longe Do centro Então eu conversei Com a minha cliente E ela super Atendeu Entendeu, né E vou estar enviando Na segunda-feira Bom, gente O que eu quero dizer Com esse vídeo Que era pra ser Um vídeo pequeno E a Kata Acabando ficar Um vídeo longo Muitas das vezes A gente questiona Que está fazendo peças E não está vendendo Eu sou uma delas Que muitas das vezes Questionei Reclamei Chorei Conversei com Deus Por que que isso Estava acontecendo Só que assim Tem a hora certa Daquela cliente Comprar Cada peça Tem a sua dona Então Muitas das vezes Eu pensei Ah, eu vou tirar Um tapete desse Pra mim Pôr na minha casa Porque minha casa Também está precisando Eu também mereço Mas aí eu pensava Se eu tirar Vai que parece Alguém interessada Nas minhas peças E como eu não estou Tendo tempo De estar Fazendo peças A pronta entrega Pra estar deixando Porque graças a Deus Está aparecendo Encomendas Então eu falei Não, eu vou deixar Mais um tempo E foi o que aconteceu Gente Eu deixei mais um tempo E graças a Deus Deus me enviou Essa cliente maravilhosa Que está sempre Comprando comigo E assim Eu estou muito feliz Domingo passado Eu já fiz uma venda Também Uns dois tapetes Estavam aqui parados Há muito tempo E agora O que me sobrou Gente De pronta entrega Que eu nem vou Estar trazendo Pra mostrar Pra vocês Foi um jogo De banheiro E Dois tapetinhos Avus Só isso Que eu tenho De pronta entrega Aliás Eu tenho uma capa De almofada Também Que está aqui Um bom tempo Essa capa De almofada Então são Essas outras Quatro peças Que eu tenho Aqui na pronta entrega Que eu vou Estar deixando Foto aí No final Gente Que caso Alguém Vê Né E tem interesse De estar Encomendando Ou Que está Comprando Porque Elas estão A pronta entrega Eu envio Pelo aplicativo Superfrete Que dá Desconto Nos fretes Sai bem mais barato Do que Do correio Então No início Eu não quis Muito mexer Com o superfrete Sempre enviei Pelo correio Mas então Um dia Eu fiz A simulação E eu gostei Bastante Porque assim A gente sabe Que fica caro Dependendo do lugar Fica caro Para os clientes Então o que a gente Puder fazer Para dar aquele Descontinho Para elas A gente dá Então Eu fiz a primeira Venda Com o superfrete Fiz pelo Aplicativo E foi Super mais em conta E agora Eu só estou Enviando mesmo Pelo aplicativo Gente Fica muito mais barato Para o bolso Da minha cliente Então é isso Não desanime Faça peças Por mais que a gente Fique desanimado Desmotivado Mas vai fazendo E vai guardando E vai publicando Uma hora A dona Vai aparecer Tá bom Então é isso É Só passando mesmo Para mostrar O que eu vendi O vídeo já ficou longo Peço que se inscrevam Ative o sininho Em todas Deixe aquele super like Para você estar ajudando O canal a crescer Cada dia mais Comentem E compartilhe Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau